Música O cerimonial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo é responsável pela condução de todas as sessões solenes e especiais realizadas na casa, que por ano chegam a quase 80. Senhoras e senhores, deputada presente, telespectadores da TV Assembleia, boa noite. A equipe também faz o planejamento, a organização e a execução de outros eventos, como exposições, audiências públicas, visitas de autoridades e as tradicionais feiras do Dia das Mães e Natal. O cerimonial é o setor responsável para realizar, junto com o gabinete dos deputados, todas as sessões solenes que são propostas por ele, sessões especiais. A casa fica aberta para a população, então o cerimonial é o setor responsável para dar o suporte aos deputados para que realizem essas sessões. É assessorar todo o gabinete, todo o deputado, na hora das realizações das sessões solenes, as homenagens que a Assembleia presta. É acompanhar também o presidente em eventos fora da casa. Outra responsabilidade do cerimonial é a confecção de placas, diplomas e medalhas de homenagem, além da reserva de espaços na casa, seja para deputados, órgãos públicos ou comunidade. Nós temos duas galerias de artes aqui no Pilotias e no térreo, a galeria Eu Pio de Malaquias, no Pilotias, no térreo a galeria Francisco Juartes, que fica aberta para a comunidade, para a exposição artística. Temos também dois auditórios, então esses são os espaços que o cerimonial fica responsável de reservar para os deputados e para órgãos públicos que queiram realizar aqui algum tipo de palestra também. O cerimonial público cumpre um conjunto de regras fundamentais para garantir a disciplina e a harmonia dos eventos. O cerimonial do Parlamento Estadual Capixaba é diretamente ligado à mesa diretora da casa e tem como base as normas contidas no Decreto Federal de 1972. Os interessados em reservar espaços na Assembleia, seja em galerias de arte ou auditórios, podem ligar para 3382-5205 ou escrever para o e-mail cerimoniales-gmail.com. Esses espaços estão abertos para a população, a Assembleia é a casa do povo, então os artistas que quiserem expor no nosso espaço, a casa está aberta para a exposição desses artistas. Também, como havia dito, os auditórios também estão abertos para a sociedade em geral, órgãos públicos, a realização de seminários.